E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindos a mais um vídeo do canal Navarro Hobby Drone. Pessoal, no vídeo de hoje quero trazer atualizações aqui para vocês das obras que estão acontecendo aqui na Dutra com a Fernão Dias. Estamos acompanhando essas obras, já estou aqui posicionado para subir a nossa máquina, o nosso equipamento, mais um voo aqui de atualizações para vocês. Essas alças que estão sendo construídas, né? Da Dutra para a Fernão Dias, vamos dar uma olhadinha como é que está o andamento dessas obras no dia de hoje, tá certo? Hoje dia 14 de setembro de 2024, 9 horas e 54 minutos, tá certo? Vamos de voo. Mas antes eu só quero agradecer a cada um de vocês, pessoal, por alcançarmos mais um objetivo, não é verdade? Na verdade, alcançamos a marca de 4K, 4 mil inscritos. Na verdade, já passamos, né? Mas no voo de hoje eu quero ser grato a você, quero expressar a minha alegria, né? De alcançar esta marca tão importante aqui no canal e nós vamos, em homenagem a essa marca, fazer um voo com esse guerreirão aqui, ó. Firme X8 SE 2020, o tanque de guerra dos ares. Rapaz, você vai ficar me batendo desse jeito mesmo, você não tem noção não das ideias não, como que eu vou voar depois desse jeito? Fazer vídeo para você batendo, me espancando, homem, você está ficando doido, está ficando doido. Esse aqui é bruto, viu? Nós vamos fazer um voo bacana com esse drone aqui, vai ser fantástico. Comemorando aí os 4 mil inscritos. E tudo começou com essa máquina aqui, ó, no quintal de casa, pessoal. Você que é droneiro, que está sonhando em monetizar o canal, está sonhando em bater as metas aí do YouTube, não, não se intimide, continue indo para cima, tá bom? Ó, foi com essa máquina aqui que nós alcançamos a monetização do canal e nós estamos já hoje comemorando 4 mil inscritos. E eu tenho certeza que você também vai conquistar, tá bom? Então vamos, bora de voo, sem mais delongas, com o nosso tanque de guerra dos ares, FIM X8 SE 2020. Muito obrigado, viu? Obrigado pelo apoio, os droneiros aí que sempre estão nos apoiando, citando nos canais aí. Muito obrigado pelo apoio, pela consideração, pelo carinho. Vocês que estão chegando agora, se inscrevendo no canal, olha, não tem preço essa alegria que eu estou sentindo hoje aqui no meu coração. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Vamos de voo então, atualizando essas obras com o nosso FIM X8 SE, o tanque de guerra dos ares. Bora de voo, pessoal. E é isso mesmo, pessoal. Bora de voo, porque hoje tem atualizações das obras aqui da rodovia Presidente Dutra BR-116. Essas alças de acesso que vão conduzir os motoristas para a Fernão Dias, rodovia Fernão Dias, tá bom? E vai ficar assim quando estiver pronto, pessoal. Olha só que bacana essa imagem 3D que nós estamos trazendo aqui para vocês no canal Navarro Hobby Drone. E falar em canal Navarro Hobby Drone é muito importante você que já cravar o like já no início deste vídeo, tá bom, pessoal? Porque o like nos ajuda a impulsionar o canal cada vez mais. Então, o seu like é muito importante. Já crava o like aí. E você que não é inscrito no nosso canal, já se inscreva aí, já faça parte nessa nova meta, né? Que nós estamos aí para alcançar os 5 mil inscritos aqui no canal Navarro Hobby Drone. E você faz parte dessa história se inscrevendo no nosso canal, tá bom? Vamos lá, então. Já vamos derivando aqui, ó. Vou derivar o drone aqui porque esse será o trajeto dos motoristas que vêm da Fernão Dias, melhor dizendo, da rodovia Presidente Dutra, né? Sentido São Paulo, para acessar aqui a rodovia Fernão Dias, pessoal. Terá essa alça de acesso aqui, ó, que nós estamos fazendo com o drone. E olha só esse terreno aqui, como é que está já bem adiantado, né? A evolução aqui é notória. O último vídeo que nós fizemos aqui foi com o Mini 3, DJI Mini 3. E me chamou a atenção alguns operários colocando algumas fitas aqui. Está aí no canal, viu, pessoal? Só dá uma olhadinha aí nos vídeos anteriores. E aqui ainda eles estavam preparando, né? Todo esse terreno aqui. E olha como é que já está muito adiantado. Tem uma reunião ali, ó. Estou observando já já. Nós vamos chegar naquela reunião ali. Vamos participar daquela reunião. Aguenta aí. Aguenta aí que eu vou baixar o drone no meio daquela roda ali. Você duvida? Então aguenta aí que você vai ver se não vou baixar o drone ali. Aqui já estamos na Fernão Dias, tá bom, pessoal? Fernão Dias sentido Belo Horizonte, né? Fernão Dias sentido Belo Horizonte. Os motoristas que estão indo na faixa direita aqui da rodovia, né? O sentido onde o drone está indo é Belo Horizonte. Os que estão do lado esquerdo. Esses motoristas que estão subindo, né? Os no sentido oposto. Vamos virar o drone aqui, ó. Para mostrar para vocês. Aqui eles estão indo sentido Rodovia Presidente Dutra. Sentido São Paulo. Beleza, pessoal? Vamos fazer, então, o trajeto oposto. O trajeto oposto. Os motoristas que vêm da Belo Horizonte, né? Agora, agora sentido São Paulo. Os que desejam acessar a rodovia Presidente Dutra. Olha só, na prática nós vamos mostrar. Hoje, né? No dia de hoje, eles têm que manter totalmente à direita. Pegando essa pista local. E olha o trânsito lá na frente, como é que fica. Por conta todos os motoristas sendo conduzidos, né? A essa faixa local. E agora, pessoal, quando estiver pronto essa alça de acesso, vai melhorar e muito esse trânsito aqui, ó. Olha só como o trânsito já vai ficando um pouco carregado. Mas aí os motoristas terão, ó. Olha como é que está adiantado. Esta obra está muito adiantada, viu? Comparado ao último vídeo que nós fizemos aqui. Olha só. Já estão já preparando ali o asfalto ali. Que bacana, pessoal. Que bacana como eles estão envolvidos, né? Focados nessas obras aqui. E adiantando de uma forma impressionante. E olha só o trânsito como é que fica. Aqui na Presidente Dutra. Os motoristas conduzidos ali à pista local. E olha a pista local da Dutra como é que fica carregada. E agora, com esta alça de acesso, vai distribuir ainda mais, né? Os motoristas, para quem deseja ir sentido São Paulo. É esse sentido que nós estamos agora. Agora, eles estarão sendo distribuídos aqui já na pista expressa da rodovia Presidente Dutra. Eu acredito que vai melhorar bastante, viu, pessoal? Acredito que vai melhorar bastante. Hoje é sábado pela manhã, né? E olha como é que está o trânsito aqui. Agora, imagina isso aqui durante a semana, né? Então, eu acredito que vai melhorar bastante. Esse trânsito também é porque eles estão fazendo essas obras aí no canteiro central. Então, acaba diminuindo também a faixa de rolamento. Mas, quando estiver pronto, acredito que vai ficar muito melhor. Agora, vamos fazer o sentido oposto? Agora, os motoristas que vêm de São Paulo, sentido Rio de Janeiro, você vai vir comigo no FIM X8 SE embarcado. Aperte o cinto aí, afivele esse cinto aí, porque hoje você está embarcado no tanque de Guerra dos Ares, pessoal. Vou fazer o trajeto aqui oposto dos motoristas que vêm sentido Rio de Janeiro e desejam acessar a rodovia Fernão Dias. Mas, algo me chama a atenção, olha só essas vigas aqui, pessoal, que eles estão utilizando nesta obra. E aqui mesmo, nesse local, eles estão produzindo aqui, ó. Eles estão produzindo as vigas neste ponto. Eu já visualizei muito, já vi muito, eles trazendo essas vigas em cima daqueles caminhões, né? Prejudicando o trânsito, locomovendo essas vigas desse tamanho. Complicado. Mas, agora, eles mudaram a estratégia, né? Agora, eles estão produzindo as vigas na própria obra. Isso é bom demais, pessoal. É bom demais. Uma obra limpa, não temos nenhum bloqueio aqui. O trânsito está fluindo. Claro, um pouco carregado do lado esquerdo. Agora, sentido Rio de Janeiro, ó. Estamos em cima da rodovia Presidente Dutra. Sentido Rio de Janeiro. Pegando a faixa expressa aqui, ó. Essa faixa expressa vai ter essa alça de acesso, pessoal. Que vai conduzir os motoristas, ó. Travessando aqui, ó. Passando por cima da rodovia Presidente Dutra. Passando por cima dos veículos que estão indo sentido São Paulo. E olha só que bacana. Essa alça de acesso conduzindo os motoristas. Estou fazendo pra vocês aqui, ó. Com o nosso FIM X8 SE 2020. Olha só o percurso que esses motoristas irão realizar quando estiver pronto estas obras aqui, né? Essas alças de acesso. E aí, eles já vão ser automaticamente conduzidos para Fernandia Sentido Belo Horizonte, pessoal. Olha lá aquela reunião lá. Vamos dar uma chegadinha naquela reunião? Vamos dar uma chegadinha lá? Você, enquanto vai cravando like. Enquanto você vai ativando o sininho de notificações. Se inscrevendo, né? Primeiro. Aí, já aciona o sininho de notificações. Para não perder nenhum vídeo aqui no canal Navarro Hobby Drone. E fazendo já parte desse projeto de alcançar essa marca importante de 5 mil inscritos. Eu creio que dentro, em breve, nós já vamos estar comemorando esta marca, viu? Essa reunião. Vamos dar uma chegadinha lá? Vamos participar desta reunião. Quem quer participar desta reunião aqui, ó? Vamos conduzir o nosso FIM X8. Vamos derivando aqui devagar porque está ventando, viu, pessoal? Está ventando hoje aqui, viu? Você pensa que não, mas está ventando. E hoje, que bom que nós estamos com o tanque de guerra dos ares que resiste a vento aí. Então, dá para fazer um voo tranquilo. Mas tem que sempre tomar aquele cuidado. Será que eles vão visualizar o drone se aproximando? Vamos levantar o gimbal aqui, ó. Para vocês terem ideia. Olha só. Olha só a dinâmica desta obra. É verdadeiramente um canteiro de obras. Um canteiro de obras exposto aqui. Mas um canteiro de obra limpo, né? Sem prejudicar o trânsito que está fluindo aí normalmente. Vamos baixando o gimbal aqui. Ah, mas será que eles vão ver? Esses dias eu filmei ali no Rodoanel Mário Covas o acesso aos motoristas que vão ir sentido ao aeroporto de Guarulhos. Eu baixei o drone baixinho, 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 pessoal. E eles não visualizaram o drone porque o Mini 3, né? O DJI Mini 3 é 249 gramas. Um drone pequeno, é imperceptivo. Mas agora o FIMI X8 parece um helicóptero, pessoal. Onde chega chama a atenção. Será que eles vão perceber a presença do drone aqui? Vamos chegando baixinho, devagar. Está ventando. Observe aí na roupa dos funcionários o vento. Como é que está soprando forte aqui. Vou descendo. Não vou chamar a atenção. Será que eu consigo? Vamos tentar participar, ouvir a sua conversa aqui com os engenheiros. Acredito que sejam engenheiros encarregados. Essas pessoas aqui que são responsáveis, acredito eu, né? Por esta obra aqui. Eles estão em reunião. Opa! Olharam, pessoal. Visualizaram o drone. Não tem como. FIMI X8 SE, aonde chega chama a atenção. Não, não tem jeito. FIMI X8 SE tem barulho. É grande, é imponente. Faz um barulho esse drone. Mas é um drone bacana. Eu gosto demais. Comecei o canal com esse drone. Ele está firme e forte aqui. Trazendo imagens bacanas para vocês. Nosso FIMI X8 SE. O tanque de guerra dos lados. Olha esse take que eu vou fazer aqui da reunião. Olha que bacana. Valeu um like, não valeu? Ah, então já crava um like aí, pessoal. Crava um like aí. Porque valeu demais. Eu já vou finalizar, viu? Já vou finalizar este vídeo. Mas eu quero convidar vocês já para o próximo vídeo. Estou finalizando este. Já convidando você para o próximo. Navarro, qual será o próximo? Rodonel Mário Covas. Muita gente pedindo. Ô Navarro, faz um voo. Lá do Rodonel Mário Covas com a Fernão Dias. Eu já estou aqui na Fernão Dias. Não custa nada imbicar esse drone lá para a Fernão Dias. Colocar o stick todo para frente. E vamos chegar lá para trazer as imagens para vocês. Como é que está o Rodonel Mário Covas, né? Ali com a Fernão Dias. Vamos lá. Só que eu vou parar a gravação. Vou continuar indo com o drone. Vou parar a gravação. Porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Então, quer acompanhar? Como é que vai estar lá no Rodonel. Aqui na Fernão Dias. E o Rodonel Mário Covas. Então, vem comigo no próximo voo. Vamos embora? Beijo seu coração. Fique com Deus. E até o próximo voo. Lá no Rodonel Mário Covas, trecho norte. Beijo seu coração. E até lá. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri